Mas o teu partido não é de... De oportunidades, seu Josivaldo. Pra se ganhar uma eleição tem que se fazer de tudo. É uma no cravo e outra na cruz. É matéria de aliança tomando, hein? Até a Bianca já aderiu. É... minha futura deputadazinha. Bianca vai subir no palanque e vai me apoiar? Sim. E você pode contar com o meu apoio também, viu, filhão? A gente não ia embora, Reginaldo? Agora. Eu também vou dormir. Boa noite, hein? Boa noite. Boa noite. Tchau, Zinho. Tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maria do Carmo, Maria do Carmo, seria tão bom se você não aceitassem essa cama, minha mulher. Ai, Dirceu, mas o jantar com o Isabel foi maravilhoso, mas nós conversamos tanto, tanto, só nós duas. Sabe o que ela disse? Que eu sou a mais nova, grande amiga dela. Ai, Dirceu, a minha filha me ama, a minha filha gosta de mim. Gosta, assim, ficou amiga de uma mulher chamada Maria, que de repente caiu lá de paraquedas no restaurante. Mas olha, durante algum tempo você não deve esperar dela mais do que isso. Ave Maria, eu sei disso, não precisa me jogar na cara a todo momento essa história. É porque eu não quero que você se iluda do Carmo. Não vou me iludir, não fui eu mesma que tive essa ideia de me aproximar de minha filha desse jeito, pois então. Tá bom, agora já que você tá segura em casa, boa noite, tenha bons sonhos, eu vou indo, tá? Não, mas por que você não dorme aqui? Será que eu devo? Mas e por que que não deve? Olha só, dorme aqui, amanhã você fica um pouquinho mais de tempo, dá a primeira aula pra Bianca, não lhe parece mais prático? Não, tá tarde mesmo pra voltar pra casa, né? Acho que eu vou aceitar seu covete. Então vamos, vamos subir. Ai, eu também tô tão cansada. Resolvemos um problema, mas agora tem outro. Qual? Onde é que eu durmo? No quarto de hóspedes. Porque assim de manhã a gente vai ter certeza que não vai sofrer nenhuma desilusão. Você que manda, se prefere assim. Bom, não é uma questão de preferir. Eu acho que é uma questão de bom senso. De qualquer forma, aí no quarto tem o seu roupão e o seu chinelinho. Chinelinho. E boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. So sweet How can you let me watch you sleep Then break my dreams the way you do How can I have gotten so deep Why did I fall in love with you This is the closest thing to crazy I have been So can be Plinio Plinio, my son, come on Plinio, come on and sit in the bed of my mother Why, my son? I was with a pain, right? Come on, my dear, come on and sit in the bed of my mother Josivaldo! Calm down, calm down I'm not here for you, I'm not here for you Don't want my phone to me and my phone or something Mom is here, babe, babe, man Don't come on and swim Violence, okay, goodbye, goodbye Wendy, don't want to cry No asshole, screams out here Or what you say Go, go, go Go, 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 go What's happening here? Talk to us! Go over here! Go over here Get out of my recurrence Perdeu!